Shopping Moda, chegou a hora de vestir a família toda com preço especial, novidade, hein? Chegou a moda pra academia feminina, pra mulherada ficar linda e dar uma olhada no jeans masculino, show, né? E é claro, as ofertas, que tal camisa gola polo masculina, todas essas cores, a R$ 22,99 a peça, lindas, né? Pra combinar, gente, olha essa calça jeans, a qualidade desse jeans, que cor linda, né? R$ 22,99 e pra completar, cueca boxer, olha a qualidade desse tecido com bastante lycra, tem várias cores e modelos, a R$ 5,99, gostou? Então vamos agora pra moda infantil, vamos lá! É, e a moda infantil tá demais, dá só uma olhada nessas peças, uma mais fofa que a outra, apenas R$ 9,99 cada, gostou? Então vem pra show, vestir a família toda, aqui no Centro Gerasatuba, na Galeria Giga Center e em Birigui, na Barão do Rio Branco, vem!